Lá vem ela num sorriso, lindo, lindo, Perguntar o que eu preciso, como vou indo. Serve um lanche, ainda pergunta se estou satisfeito, Estou, mas quero tudo o que tenho direito. Quanta graça, quanta arte, isso é miragem, Pena que não faça parte da passagem, Com essa flor a bordo, eu concordo então, Que é bobagem, medo de avião. Que é bobagem, medo de avião. Quanta graça, quanta arte, isso é miragem, Pena que não faça parte da passagem, Com essa flor a bordo, eu concordo então, Que é bobagem, medo de avião. Que é bobagem, medo de avião. Que é bobagem, medo de avião. Dias passageiros, estamos nos preparando para aterrissar no aeroporto Santo do mundo Rio de Janeiro. Hoje é que te embarca o nosso muito obrigado, E esperamos vê-los brevemente a bordo desta ou de qualquer outra aeronave desta companhia. A temperatura local é de 30 graus centímetros.